Hoje galera a gente vai presenciar o cara tirando as abelhas, as abelhas fugiu do telhado, você lembra aquele vídeo? Olha aqui em cima aqui, um trechinho do vídeo e as abelhas fugiu pra lá, então se liga só onde elas estão. Aí a abelha vai atrás, eu vou arrancar esse pé de jaca daí, vou deixar só o toco dele pra fazer orquídea e botar orquídea. Ele já passou, tem um motocerro em casa violento que ama ele. Deixa a minha tia chegar que eu falo com ela, pra tu conversar com o Dias Marcaldi aí. Agora eu acho que tem que tirar essa cobertura aí, senão ela vai... Tu acha o que? Que vai cair pra ele lá? Não, em casa a gente tem equipamento pra tudo, a gente tem salha, catraca, que vai arrastar ele pra onde tu quiser. Se quiser a gente bota ele pra cair na câmera lenta. E a porra, o vídeo vai ficar bom então. Relaxa. Nossa senhora, onde eu tô sentado, galera? Essas abelhas aqui foram tiradas de lá de dentro do forro, olha o vídeo, gente. Nossa galha, olha o vídeozinho aqui, galera. E a metade tá aqui, ó. Eu acho que ela já acostumou com a voz lá dentro do quarto, gritando fazer vídeo pro YouTube. E ela falou, não, isso aí é da casa, não vou fulendo mais não. Olha aqui, ó, mão inchada, ó. Olha isso. Olha a diferença de cá. Agora olha essa. Tô sem mexer esse dedo direito. Se liga. Tu pegou o saco? Eu vou sair daqui, então, bá. É perigoso, mas eu vou evitar sair daqui, ó. Ué, apareceu um rosto, véi. Tu tá vendo aí? Ela fez um rosto, apareceu num urso, ó. Aí, bô. Nossa senhora, ela tá vindo pra cima de mim. Ai, minhas costas! Mas eu vou sair daqui, hein. Já fui. É, galera, a hora é que ele vai tirar as abelhas, eu pegar de mão ali, pra botar num saco, véi. Mas o sol tá aqui, tá aqui, viu? Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, socorro. Fica aí, velha. Sou eu, LSS. Relax. Ó lá, galera, no saco, ó. Botando as abelhas no saco, o restante que sobrou, botando na caixa. E eu tô aqui no meio dessa multidão, véi. Olha só, tropa. Olha praquilo, véi. Deixa eu escurecer mais a tela, clarear, meu Deus. Seu Deus. Olha isso, eu tava ali, véi. Tem um monte ali na caixa. E o restante tá indo. Ó, já botou ali dentro. Um beijo, um abraço, e... Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma